O Dom Coelho e a Tereza Humberto voltam de novo nos holofotes, pois se a circular uma fotografia nas redes sociais da filha do conceituado músico Humberto Luiz com o Dom Coelho em uma discoteca juntos a trocar em carícias. A Tereza e o Coelhinho já tiveram um barulho até chegou no tribunal porque o Coelhinho estava a ser acusado de violar a menor, porque na altura a Tereza não tinha 18 anos. Quando o pai descobriu, ele não tinha outra forma de resolver o problema, além de levar o caso ao tribunal, o facto do problema ser de uma dimensão grande. Chegado o dia do julgamento, Humberto Luiz queria uma indenização de alguns milhões de meticais por alegar que a sua filha foi violada com um predador sexual, nesse caso o Coelhinho. Ao desenrolar do julgamento, o juiz do caso deu o veredito final, dando razão ao predador sexual e o dinheiro não tinha como sair, porque o caso foi ganho pelo Coelhinho e o Humberto Luiz saiu do tribunal vergonhoso. De lá pra cá, o Humberto Luiz nunca se pronunciou sobre o caso, mas olha só sobre o destino das coisas. A filha aparece em uma foto com um ex-predador sexual, cujo a imagem é comprometedora. E tudo indica que a Tereza já tem 18 anos. Ela pode fazer o que quiser com a sua vida, porque ela já está madura o suficiente para saber o que é bom e o que é ruim. Pra ela, nesse momento, o pai tem pouca chance de impedir algo da filha. O que deve fazer ou o que fez no passado para não repetir. Na minha opinião, a Tereza, o seu pai e o género que é o Coelhinho, deveriam sentar antes de ir ao tribunal, porque isso é vergonha. Se calhar essa fotografia nos despertou que esses dois nunca se deixaram, andaram a se encontrar nas escondidas. A Tereza é uma das figuras públicas mais jovens da nossa pérola do Índico. E ultimamente a Tereza está a fechar muitos contratos. Talvez pode ser por causa da polêmica que outrora tinha com o seu namorado Coelhinho. Eu, às vezes, não entendo a lógica das coisas. Alguns se metem em polêmica, ganham muitos contratos. Outros, nem por isso, acabam perdendo grandes contratos. Um exemplo bizarro, o Neymar se meteu em polêmica no ano de 2019. No mês de maio, já se vão quatro anos, se eu não estiver equivocado. Ele estava a ser acusado sobre estupro. Ele perdeu grandes contratos. É de conhecimento de todos os amadores de futebol que um jogador não vive apenas só de salário do clube, mas sim de publicidades. A Tereza e o Coelhinho formam um belo casal. Na minha opinião, os dois são figuras públicas. São farinhas do mesmo saco. Quero acreditar que eles vão se aguentar. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser.